Eu tô chapada, eu tô loucada, eu tô chapada, eu tô loucada Tô na onda, na maconha, tô na onda, sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucada Tô loucada, eu tô loucada Eu tô chapada, eu tô loucada Tô loucada Tô loucada Tô loucada Tô loucada Eu macelei a buceca dessa notinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coça de fã Fiz tudo que ela pediu, a famosa coça de fã Fiz tudo que ela pediu, a famosa coça de fã Fiz tudo que ela pediu, a famosa coça de fã Fiz tudo que ela pediu, a famosa coça de fã Tô loucada 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 Tô loucada